Cadê o Lidinho? Só pra vocês! Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Enche meu corpo de tesão Vem amor pra mim Que eu estou aqui A te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto tanto só Estava com a linda vestida Naquele baby doll Meirei minha boca de mel Pensando só em você Amor eu te quero, preciso de ti Teu prazer E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada Cadê o cara Cadê o cara Mas dentro do amor, amor? Ontem sonhei com você Ontem sonhei com você Estava no quarto tanto só Estava tão linda vestida assim Com esse baby doll Meirei minha boca de mel Meirei minha boca de mel Pensando só Amor eu te quero, preciso de ti Quero ouvir você nascer Quero ouvir o cara Cantar comigo E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico Ah, ah, ah Te juro, fico logo afim Ah, 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 ah Eu fico arrepiada Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada Ah, ah, ah Uh!